Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje iremos falar sobre o planejamento do projeto de desenho e técnico. E o que seria esse planejamento? Vamos supor que criamos o projeto de uma construção ou de um produto qualquer. Vimos que ele deve ser representado com as suas vistas ortográficas principais, com as suas dimensões e informações sobre a escala do desenho, com as suas vistas em cortes, vistas auxiliares se necessário e muitas vezes com as vistas em perspectiva que auxiliam o entendimento da peça. Além disso, um projeto raramente é composto por uma única peça. Normalmente fazem parte dele diversos elementos, montagens e instruções que precisam ser apresentados em detalhes. Para que esse projeto seja aprovado em uma prefeitura ou mesmo seja enviado a uma indústria para a fabricação, ele deve conter ainda informações adicionais, que normalmente são apresentadas na forma de tabelas. Agora, como será que devemos organizar isso tudo? Existe uma forma ideal? Essa organização é o assunto da aula de hoje. Em primeiro lugar, devemos pensar na organização dos espaços da folha de desenho. Vamos lembrar o que vimos sobre as indicações exigidas pelas normas da ABNT relacionadas a isso. Lembra que o espaço destinado à legenda é padronizado, mas o espaço acima da legenda normalmente é reservado para incluir informações adicionais aos projetos, ou seja, tabelas, convenções, observações e carimbos de aprovação e ou liberação de órgãos públicos ou outros. Essas tabelas também podem conter materiais, quantidades ou nomes de peças, códigos e outras especificações. Portanto, essa região não é adequada para a apresentação do desenho propriamente dito. Na apresentação do desenho, deve-se considerar o tamanho apropriado da folha para o tamanho do desenho, a centralização do desenho e o alinhamento das vistas. Quando o desenho possuir perspectiva junto, essa deve ser colocada no quadrante que normalmente fica vazio quando são representadas as três vistas principais. A Prefeitura de Curitiba, por exemplo, disponibiliza uma folha padrão, exige uma legenda de acordo com seu template e uma área disponível para ser utilizada exclusivamente pela instituição. A região inferior da folha, à esquerda da legenda, também se constitui em uma região usualmente utilizada para a colocação de convenções, podendo, entretanto, também ser utilizada para a apresentação do desenho principal. O restante da folha destina-se à apresentação do desenho propriamente dito. Mesmo nos projetos de mapeamento topográfico, percebam que há necessidade de se utilizar a legenda, com informações de escala e outros dados que são comuns aos demais tipos de projetos. O que diferencia é a necessidade da representação do norte, a apresentação das convenções específicas e, na maioria das vezes, a apresentação de valores diárias. Contudo, nem sempre os mapas são apresentados em formato da Série A, como vimos até agora, e sim a partir de convenções específicas que servem formas de divisão da folha de forma sistemática. Nesse exemplo, temos uma carta de levantamento sistemático brasileiro na escala 1 para 50 mil. Essas cartas seguem um tamanho padrão específico e as informações devem ser apresentadas da mesma forma, na parte de baixo do mapa e apresentando sempre as informações, tais como a escala gráfica, as simbologias e demais dados específicos. É muito importante tomar cuidado para não deixar muitos espaços em branco na folha de projeto, distribuindo de maneira organizada e harmoniosa as vistas a serem apresentadas na folha. A maioria dos projetos de desenho técnico não é simples, mas sim projetos nos quais são apresentadas várias vistas do objeto representado, mesmo em escala reduzida, além das informações em forma de tabelas. Então devemos colocar tudo isso em uma única folha de papel, reduzindo a escala? Ou devemos distribuir os desenhos em várias folhas de papel? Vamos ver. Existem duas situações. A primeira é que o objeto representado, com todas as suas vistas necessárias, é apresentado em uma única folha de papel. Nesse caso, devemos indicar no local apropriado da legenda que o projeto possui apenas uma única folha e, desta forma, devemos inserir nesse local a indicação de 1 barra 1. Isso indica que é a prancha 1 do total de uma prancha. Prancha é como chamamos cada folha que compõe o projeto. A segunda situação refere-se ao caso da maioria dos projetos de desenho técnico, em que todas as vistas necessárias, além das informações adicionais, não podem ser apresentadas em uma única folha, mesmo utilizando um formato a zero. Nesse caso, devemos particionar a apresentação do projeto em várias pranchas, de modo organizado. A ordem das folhas deve seguir uma sequência lógica para o entendimento do projeto como um todo. Geralmente inicia com a apresentação do projeto completo montado, em perspectiva, ou do edifício, para, então, apresentar os desenhos das peças avulsas e, após isso, a ordem de montagem. Agora vamos entender como definimos o formato de papel ideal para utilizarmos nos projetos de desenho técnico. Para escolhermos o tamanho da folha ideal a ser usada no projeto, devemos primeiramente organizar quais vistas serão apresentadas em cada folha e sabermos a escala de representação. Muitas vezes, essa escala é pré-determinada em função de normas estabelecidas por instituições ou convenções de cada área. Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo, temos um projeto de implantação de uma residência que deverá ser apresentado na aprovação na escala 1 para 125. Além disso, deverão ser apresentados na mesma folha as plantas esquemáticas dos dois pavimentos da residência na escala 1 para 100, assim como um corte esquemático desses pavimentos também na escala 1 para 100. Como, então, definimos em qual formato devemos inserir essas representações? Lembrando que teremos o espaço da legenda com várias informações a serem inseridas acima desta. Portanto, devemos saber quanto precisamos de área útil para poder posicionar todas as vistas e o corte no papel. Para sabermos a dimensão do espaço que precisamos, devemos medir a dimensão total do projeto e caso ele esteja representado em metros ou centímetros, basta transformá-lo em milímetros. Somamos essa medida com o tamanho da área da legenda e com isso podemos definir o formato no qual todas as informações poderão ser representadas no espaço. Caso o resultado dessa medida seja, por exemplo, um valor menor que 420 milímetros, sabemos que poderemos utilizar o formato A2. Caso seja muito próximo a esse valor ou maior, devemos utilizar o formato A1 para que tenha algumas sobras nas extremidades da folha, deixando o espaço mais organizado e harmonioso. Vejamos agora outra situação. Em projetos de móveis sob medida, por exemplo, todas as partes do projeto podem ser inseridas numa mesma prancha no formato A1 ou A2 ou em várias pranchas do formato A4. Isso é feito para que o marceneiro possa imprimir o projeto em uma impressora comum, na marcenaria mesmo, não precisando depender de uma plotadora. Nesse caso, então devemos ajustar a escala de cada parte do projeto para que caiba no formato A4 e tomar o cuidado para que a representação não fique muito reduzida, dificultando o entendimento do desenho. Nesse exemplo, todos os desenhos referem-se ao mesmo ambiente. Como são utilizadas convenções da área da arquitetura, com planta baixa e elevações, é permitido que as elevações fiquem em pranchas diferentes da planta baixa. Isso não poderia ocorrer entre as vistas frontal, superior e lateral de um móvel que fosse produzido em série, por exemplo, ou mesmo sendo executado sob medida, mas representado por meio das três vistas principais. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Vimos que é importante pensar no planejamento dos desenhos apresentados nas folhas de projetos de desenho técnico e como podemos estimar o tamanho do formato a ser utilizado em função de todas as informações que serão apresentadas na folha. Além disso, aprendemos que na grande maioria dos projetos, temos que particionar a apresentação das vistas para que todos os desenhos e informações possam ser representados na escala adequada e nos formatos normalizados. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. E com esse vídeo, nós finalizamos o conteúdo dessa disciplina. Espero que vocês tenham tido uma ótima experiência e que tenham aprendido os conteúdos apresentados de maneira produtiva. Até a próxima! Tchau!